A Maluca, telespectadores, Sira, Rona Naim Sira, A Maluca, telespectadores, Sira, Rona Naim Sira, se baseia para o evangelho do domingo, e o evangelista são Lucas, capítulo 9, versículo 9, versículo 9 e versículo 9. O evangelista são Lucas, capítulo 10, versículo 10, versículo 10, versículo 10 e versículo 10. O evangelista é Lucas, capítulo 10, versículo 10 e versículo 10, versículo 10 e versículo 10 e versículo 10 e versículo 10. O evangelista é Lucas, capítulo 10 e versículo 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 10 e vers Ele abriu, o inferno. Ele abriu e ovo que você tem do campo de abráo e o Lázaro. Ele abriu e ovo que você está traindo. Nós comecemos com Jesus. Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. Você comece com o Lázaro e ovo. Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. E a gente se tornou um novo corpo. Abraão, o que você disse? O que você disse? Ele disse que ele não está em um corpo e morreu. Ele disse que ele não estava em um corpo. Ele disse que ele não estava em um corpo. Ele disse que ele não estava em um corpo. O que é o que é o que é? Abraão diz assim, Mas quem é que você está no dia, você não vai perder a morte, mas você não vai perder a morte. Lê-lê-lê-lê-lê-lê. Mas com os espectadores, eu não vou fazer a morte, não vou fazer a morte. Eu não vou fazer a morte. O que é isso? E a gente não se disse que era o setembro de setembro. Eu não me disse que ele tinha sido uma batalha, uma batalha, uma batalha, um condomínio. Um batalha. Ele tinha sido uma batalha. Os dois anos atrás o que o Senhor fez. Nos anos atrás, o Senhor fez o Senhor, e o Senhor fez o Senhor. A sua palavra, Jesus nos levou de Deus, a sua palavra, a sua palavra, e a sua palavra, a sua palavra, e a sua palavra, o Senhor nos levou. A gente tem um problema com a igreja Timor-Ninian. A gente tem uma visita ao arxibispo Edgar-Ninian, vice-secretário de Estado Vaticano-Ninian. A gente tem um primeiro-ministro, vice-secretário de Estado Vaticano-Ninian. A gente tem uma visita ao arxibispo Edgar-Ninian. A gente tem uma visita ao arxibispo Edgar-Ninian. A gente tem uma visita ao arxibispo Edgar-Ninian. A gente tem uma visita ao arxibispo Edgar-Ninian intoVID. Às vezes a gente tem uma visita ao arxibispo Edgar-Ninian. A gente tem uma visita à verdade e a gente tem um artigo desse ato. E a gente tem um arxibispo Edgar. Agradeço-me a Roma e a Tassi-Tulu. Mas eu fiz alguns problemas, pois eles tiveram problemas. Eles estavam passando em quando eles ficavam com eles. Eles tinham pensado para refletir, como eles tinham. E o jovem, quando eles voltaram, eles estavam batendo, e se o jovem deram, não deram. e com a mãe nós estamos lá os de PNTL mas o FDTL é o problema e o problema jovem é o problema e a gente convida a reflete e dizia que saia de uma que está ralho e não morre e o evangelho foi em Rona rico e o caractano e o Lázaro e com a mãe a gente convida a reflete Por isso ele falou que não pode ser morto. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele faz entrar no momento para nos prestar da sociedade. Ele não faz ninguém fazer nada. Ele faz algo que ele faz para não fazer nada. E eles vivem da cruz e Jesus matou a terra. Eles vivem da cruz. Eles vivem da cruz. Eles vivem da cruz e sentiam a terra. Então, eles podem tirar as leis da peça do passado. Se eles ficarem bem, eles ficarem bem ruim. Eles ficarem bem ruim, porque eles ficarem bem ruim. Então, eles ficam com a litúrgica na orientação dos riqueiros de Quintura, e a semana que vem, vai vir, Domingo, primeiro Domingo, setembro do dia, é uma serra cara que tu ir, mas é uma serra cribe, e não há mais um mal em Sirao do Sul, porque ele sai um nescolante. E no Domingo, ele dizia, sai filho pródigo, apanha, o salha assor, o salha assor, o Ita, e depois, que era o 14 de setembro, a exaltação da cruz. Quando ele estava criando na sala, quando ele estava com a boca de marroma, ele estava morto Jesus em Fatim, ele matou a cruz. E quando ele estava morto, ele estava morto no domingo. Quando ele estava morto, ele estava morto e servia para o patrão na rua. Quando ele estava morto , ele estava morto no domingo. Ao ir aoconsulmo, disse que Readyinci Zelanda, ele estava morto na countenitude, ele fale do ghetto e ele tem que oferecer em quem entra estava morto. Houve um batismo para o seu português, e ele estava morto, e recebeu emmästicção. Então, se ele estavam criando na assidura, ele estava morto nossos padrões e correspondem para o que stealing é. Então, eu disse para quem foi batido, obrigado stake pela atenção. Mas a gente tem que rolar a decisão. Há cribe satanás que há há cribe, fiar marroma que há fiar. Hoje em dia, Jesus vai lhe derrubar um dia que vai me levar aqui, mas vai ser que ele é a mamãe que tenha, o que ele está dizendo, marroma que tenha fome, então vai ser que ele vai lá. Obrigado, Barak, por ter atenção. Marroma, caralho, benção vai me botar. Marroma.